Tá vendo esse senhor batata que tá aí na tua frente agora? A mistura de senhor batata com latrel? Esse cara ensina a gente que só se lasca no Brasil quem não conhece o poder judiciário brasileiro. Isso, claro, de uma maneira mastigadinha, cortadinha e molhadinha pra gente. Pra gente só engolir a informação e entrar na nossa cabeça que lei é lei. Porém, tem um porém. Vamos aprender a não se lascar tanto com o sol lúdico brasileiro? É melhor ligar pro sol! Todos os meus clientes são inocentes. Então, na verdade, o doutor João Neto hoje se tornou um mistério. Ele divulgou o segredo dos mágicos. A doutora é advogada. Chega um cliente aqui e diz assim pra doutora. Eu matrei? Eu fiz acontecer. A doutora perguntar alguém viu? É ou não é, doutora? Na mesma hora. Aí ele vai dizer, ninguém viu? Aí você vai dizer, vai lá e diria que foi assim que matou? Claro, que o Aaron morreu. É porque o cara quer cruca-tágua, não para mim. Só que o doutor revelou isso. É o mistério da advocacia. Os meus clientes todos são inocentes. E aqueles que acham que são culpados, quando sentam no escritório, eu digo, você não é culpado. Não importa o que você faça, você está certo. As pessoas estão dizendo que você é culpado. Mas eu... Não, meu filho. Estão dizendo que você é. Você não é. Só o Goodman, cara. Por que que eles estão colocando essa musiquinha? A gente vai colocar... Eu sei que essas falas dele pode revoltar muita gente, né? Porque vai que uma mãe ou um pai está lá procurando justiça. Mas esse é o trabalho do advogado criminalista. Eu acho que deve doer muito, né? Se alguém tivesse a certeza de que a pessoa fez tal coisa. Só que o advogado criminalista ser o doutor João Neto, né? É aparecer ele na sala lá se você já pensar consigo mesmo, velho. Não, pô, peraí. Não daria pra escolher um outro advogado criminalista que não? Um mais novinho aí que esteja recém-graduado? Mas, agora, se você acha realmente que você é culpado, você faz o seguinte. Não precisa me contratar. Aí você vai me pagar caro pra chegar lá e se assumir. É melhor você ficar preso e com o seu dinheiro no bolso. Até quando o processado quer ficar de boa e falar a verdade, ele dá uma dica pra ele ainda, velho. Hum... Esse cara, ele tá ficando bem famoso, velho. Será que ele tá conseguindo ganhar várias audiências depois de tanta exposição desse jeito? Depois de falar tanto desse esquema aí do Saul Goodman? O Saul Goodman brasileiro, esse cara é incrível. E se esse doutor João Neto for um criminoso que conseguiu burlar o sistema? Nossa, agora eu vou passar o dia pensando nisso, velho. Se o advogado criminalista for da inteligência do doutor João Neto, ele pode virar até o presidente do Brasil, velho. Quer dizer, quer dizer, emissivo. Pro advogado criminalista, não importa o crime. Ele tem que mostrar pra lei os direitos deste cidadão que provavelmente cometeu o crime. Então o cliente dele com certeza vai ser inocente pra ele. Caraca, mano, que doideira. Agora eu sinceramente tô na dúvida se ele é do bem ou é do mal. Doutor, eu sou menor de tarde. Se a polícia me pegar no dano de moto ou carro, o que eu faço? Espero a polícia terminar de falar e diz que estava aí me dar um socorro. Nossa, mano do céu. Eu nunca pensaria um negócio desse na minha vida. Inventa qualquer história e não diga que foi seu pai ou sua mãe que deu pra que ele não responda. Ele limpa até pros teus pais. Saiu escondido, saiu escondido. Entendeu? Que ia dar um socorro à irmã ou à mãe de um amigo. Qualquer história. Só não diga nem que seu pai deu nem que sua mãe deu. Porque eles vão responder por fornecer o carro a uma pessoa inabilitada. Entendeu? Então, deixa ele falar. Pede desculpa a ele. Inventa qualquer história. Rapaz do céu, eu não acredito. É sério, eu tô me sentindo um cliente do Soul Goodman agora, velho. Você está preso. É melhor ligar pro sol. Sabe quando o Breaking Bad chega na realidade? Aqueles que chamam o Brasil de boi-stil é agora que vai chamar mesmo, né, velho? Aí se bem que o Brasil devia mudar essa lei aí de, ah, menor de idade não pode dirigir carro. Pô, tem menor de idade que guia melhor ir até que uma habilitada há 20, 30 anos, velho. Assim, ele só não tem muito juízo, né? Quer ficar empinando moto, quer ficar dando cavalinho de pau no carro, aí se lasca, né? Aí depois perde a vida lá, ah, se foi tão cedo. As coisas que o Filá da Água fazia também. Pior que não dá pra ninguém criticar esse cara porque ele só tá falando dos direitos do cidadão, né, velho? Pior racismo é o brasileiro, que ele é incubado. O dos Estados Unidos, não. O branco não gosta do negro e o negro não gosta de branco. Tem gente em bairro de branco e bairro de preto. O Brooklyn, pô, aprendi em todo mundo, eu dei o Cris. E é escancarado. Aqui não. Aqui na sua frente fala uma coisa por trás, isso é arte de preto? É verdade. Isso aí é uma desgraçada, pra quê? É que você é preto? Geralmente quem fala um trem desse é só aquelas pessoas mais rústicas, assim, sabe? Que sofreu muito na infância. Aí tem que ter um certo ódio dentro de si, pra expor pra fora. Gente que fala isso geralmente tá beirando 50 anos de idade, sabe? Eu sou foda, pai, no que eu faço. Outro ramo, não. Mas no direito eu posso... Excelente advogado. Olha nisso, pode crer, porque o cara deve estudar muito sobre essas leis pra saber de tanta coisa dessa forma, velho. Não importa como o filho do cara seja, ele nunca vai se encrencar na vida com um pai desse. Aí imagina só se o filho dele cresce e vira um advogado de defesa, velho. Aí vai os dois lá pra uma audiência, lá o filho dele como advogado de defesa, e o pai como advogado criminalista. Bicho, eu acho que o pai dá uma surra no fim, dá não. Pô, é o mais velho, né? Sabe mais, sabe muito. Vai deixar o fim no chinelo, o próprio fim. Vai desencorajar o fim dele. O fim dele vai chegar lá na audiência, lá com as pernas até bambas, assim, ó. Uh, essa é interessante. O cara tá ajudando os outros no restaurante, filho. É pros outros do restaurante ver que ele é um advogado criminalista, caso você não saiba, ele tá nos porros irmãos do Gus Pring, viu? Tem muito cliente aí pra ele catar ainda. Doutor João, se eu matar uma pessoa e esconder o corpo, tem crime? Tem dois. Agora, tira essas ideias da cabeça de vocês. Só querem saber de que tá matando o povo? Caraca! Mas se matar também... Não se esqueça de ligar para o doutor João Neto. Sou fã desde a espera de um milagre. É bem que eu tava percebendo que ele aparecia com alguma pessoa além do cabeça de batata lá. E agora as peças se encaixaram. Eu tô quase chorando aqui agora, velho. É tão bom que foi isso, Juliano. São dois crimes, viu? Homicídio e ocultação de cadáver. Então pega a visão, pai. Não queira matar ninguém, não. Se você matar, o que mate é legítima defesa? Sua ou... Concordo, velho. Ofusca do caramba. Não faz eu cometer um crime. Que eu tenho um advogado de confiança já, né? Concordo com o exato medo, velho. Porque hoje em dia o mundo tá mal e se você não tiver preparado pra tudo, você vai se lascar. Tem gente que procura briga com os outros por nada. Só porque a pessoa simplesmente é encrenqueira, conhece muito nóia e anda com muita gente. Se a pessoa não focar tua cara, ela vai querer brigar com você. Como é que não vai usar legítima defesa numa hora dessa? Responde pra mim. Vai se defender com rosinha e palavra bonita? Eu mesmo já passei por uma situação dessa, velho. É uma coisa tão umpaia, tão ridícula. Porque quanto mais umpaia você quer ficar, mais parece que os problemas aparecem pra você. Eu passei por isso uma vez, foi um inferno na minha vida. Só que também é aquela coisa, filho. Andava com dois canivetões na cintura. Se viesse pra cima também, eu usaria a legítima defesa. Porque pelo menos disso eu já sabia na época. Que mate, um estrito cumprimento dever legal. Que mate através das ilícias por dentro da ilícita toda. Mas vocês só falam em matar e armar, matar e armar, matar e armar. Aí quer que o povo saia armado. A gente tá cansado desse tipo de pergunta. Se armar a população, pai, nós vamos regredir. Vai ser retorno ao passado. É o chamado faroeste. Faroeste do século XXI. Cuida, pai. É, mano, por um lado eu acho que armar a população seja uma boa, né? Só que aquele esquema também. Se armar a população, isso aqui vai virar uma guerra, filho. Brasileiro não tem juízo e vai querer tirar a vida do outro a custo de... Um pouco de açúcar que você pegou e não ofereceu um pedaço de bolo pro vizinho. Eu acho que ter arma é muito bom, vai. Só que esse esquema mesmo aí de você ter o porte de arma, fazer os negócios lá tudo certinho pra ver se é doido ou não. E só ter arma se você for uma pessoa muito ameaçada ou ter um cargo muito importante? Onde vai ter invejoso querendo te sequestrar ou tirar a tua vida por causa disso? Aí sim. É que a demanda de clientes aí acha que apertou, né? Aí ele tem que pedir uma calminha pro povo, né? Deixa eu ver como é que é o naipe do seguidor dele aqui, mano. Leleu3930. Esses apelidos como Leuleu aqui é... É bem nóis isso aí, hein? André Toledo. Colocou foto do maluco correndo aqui, ó. Na maior velocidade possível. Emerson Miranda. Fael, uma foinha aqui muito conhecida. A cartada do palhaço também. Ó, parrei, parrei essa parte aí, entendeu? Turti muito o TikTok desse cara. Tem muito noia que me segue também. Principalmente no Facebook. Pô, tem gente lá na minha página que chega lá do meu direct falando assim, ó. Ô, mano, maior bolsa de ter os vídeos F1 aqui. Tchau pra você. E tem live aqui nesse canal. Tô da noite. E não importa onde é ali.